Fala galera do Filter Brasil! Eu sou o Robson Rodrigues, tu professor de espanhol. Em mais um hashtag gírias e expressões do Filter Latino. E hoje eu trouxe um punhado, ou melhor dizendo, um montão de gírias e expressões da Colômbia. País donde nasceu Camilo, nosso artista do mês. Então, não perca tempo e já se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E olha que é um montão de novedades! Estás curioso? Vem te pagar! Há várias maneiras de saludar a alguém. Quero dizer, cumprimentar. Você pode dizer, hola, que tal, como estás? Buenas! Pero em Colômbia, que hubo? É a abreviatura de que hubo, como que passou, que aconteceu. E sempre vem já acompanhado de parce, que é a abreviatura de parceiro, que significa amigo. Que hubo, parce! Equivale a... E aí, mano? Fala, véi! Qual é, meu parceiro? Pide tu cafecito assim. Um tinto, por favor. Um cafezinho, por favor. Para endulzar, eu quero açúcar. Não, 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 não. Melhor edulcorante. É que estou à dieta. Mas se você quiser mais energia, peça panela, que é a tradicional rapadura. Cafézinho com rapadura, hein? Ah, muchacho! Se queres pedir uma cerveça, hazlo assim. Mecero, uma pola, por favor. Garçom, uma cerveja, por favor. O colombiano, quando está morto de fome, fala assim. Tengo um filo que se me agachou, me cortou. Se você ouvir um colombiano dizendo isso, leva ele para comer alguma coisa, porque ele está dizendo para você que ele está morto de fome. Filo, que é em si, el hambre. Todo mundo tem aquele amigo bem informado sobre a vida dos outros. Que conhece a história, mas que deixa bem claro que revelará o segredo, mas não a fonte. El amigo lengueteiro, no? Ele diz assim. Te cuento el milagro, pero no el santo. Te conto o milagre, mas não te conto o santo. São como unha y mugre. Melhores amigos, né? São como carne y unha. Yo sé todo sobre ella. Somos como unha y mugre. Eu sei tudo sobre ela. Nós somos como carne y unha. Em tempos de crise, juntos somos mais fortes. Hacer una vaca. Hagamos una vaca para ayudar a nuestro amigo a comprar su heladera. Façamos uma vaquinha para ajudar o nosso amigo a comprar a sua geladeira. Também puedes hacer una vaca para ir a rumbear. E rumbear significa se divertir, sair com os amigos para beber, dançar. Ou seja, você também pode fazer uma vaquinha para sair com os amigos. Baina. Pode ser usada para tudo. Uma coisa, um objeto, uma situação. É equivalente ao trem do mineiro. Se alguma coisa deu errado, você diz... Que vaina! E passa esse negócio? Esse troço? Esse trem? Essa coisa aí? Oye, alcança-me essa vaina! O problema é que eu não sei por onde começar. La vaina es que eu não sei por onde empezar. Preciso resolver isso. Necesito resolver esta vaina. Que vaina! Anoche, tomei unos guaros. Por isso estou em Guayabau. Ontem à noite, eu tomei umas cachaças. Por isso estou de ressaca. Que saco! E se você não sabe, el guaro é a cachaça colombiana. Es el aguardiente antioqueño. Estas foram algumas das expressões e gírias mais usadas na Colômbia de Camilo. Deixe nos comentários se teve alguma que você não conhecia e aproveite para compartilhar aqui nos comentários. Uma que você conhece ou não foi falada. Ah, e quer saber mais de expressões e gírias usando músicas? Temos a tradução comentada de bebê de Camilo e El Alfa. Está muito legal. Estou certo de que você vai gostar. O link está na descrição deste vídeo. Deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bueno, me quedo por aqui. Muchas gracias y hasta la próxima! Tchau, tchau! Hearian E aí E aí